Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carocho Teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Mas estou com você Dando os braços da tua Pensamentos viajam E vai gostar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carocho O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Meu cheiro me dá prazer Quando estou com você Tô com saudade do meu destino Tô com saudade do meu destino